Quero deixar minha marca, é o que o Soteudo declara após o time conseguir a vaga para Libertadores no último lance do Brasileirão do ano passado. Eu digo ano passado porque estamos indo agora para a próxima temporada e olha só o Neymar melhor do futebol árabe e asiático. É hora de avaliar o nosso time, a diretoria está nos pressionando. E aparentemente a gente segue no time até sendo elogiado por essa vaga no último segundo. Enquanto isso, o Ignacio Sosa foi eleito o melhor jogador da América. O segundo melhor foi o Iago Falque e o Luan Cândido, o único brasileiro dessa lista. Já na Ásia o Neymar levou, mas aí o Gomes em segundo e o Maritu em terceiro. Chegamos então na próxima temporada, Bragantino, Ceará, Cruzeiro e Chapitão de volta. Caíram Criciúma, Ponte Cuiabá e Santos de novo. Olha só. Temporada 2026, a temporada da Copa do Mundo. Será que o Rogério Senna recebe a vaga para ser treinador da seleção? E a chegada de vários outros reforços. Um deles é o Arana, tem o Hulk também. O time está ficando forte e se para sobrar uma grana, a gente vai buscar mais reforços para essa temporada. Agora essa temporada vai ser literalmente a decisiva para a gente. Isso porque eu vou avisar aqui a diretoria desde já que o foco é conquistar o título do brasileiro. E caso a gente não consiga, muito provavelmente seremos demitidos. Então, estou levantando o nosso patamar lá em cima para ser a terceira temporada e mostrar que o Bahia, sim, vai ganhar os títulos. Vamos ganhar a Liberta, vamos tentar o Mundial também. Nossa situação logo de cara já tem isso, rapaziada. Início da Copa do Brasil, dois jogos, mas temos a estreia na pré-Libertadores. E caímos aí contra o Montevideo City Torque. É um time do Uruguai. Olha o Hulk aí também maneiro, já posando para as fotos com a nova camisa do Bahia. Eu não vou mentir, mano. A gente vai ter que fazer uma mexida maneira aqui no time. O Hulk, apesar da idade, a gente tem que tentar botar ele em alguns jogos. A gente vai fazer um rodízio do time para evitar lesões, cansaços acumulados. O Hulk começa ali, por enquanto, de banco. Mas a gente já deixa o Arana titular. O Marcelo vai para a reserva. Lembrando que o Luciano Juba, a gente vendeu ele, né? Ele já não está mais aqui no nosso time. Temos oferta por vários jogadores ali, mas todas eu vou recusar. Não interessa nenhuma. E temos 91 milhões de orçamento de transferência e 42 de salário. É uma grana muito maneira. Na verdade, ali está bugado, né? Está colocando 42 bilhões de salário. Calma lá, mano. Não temos essa grana toda. Muitos de vocês estão pedindo para a gente tentar o Neymar nessa temporada. Muito porque o Neymar já está bem veterano. Está caindo overall para caramba. E é a terceira temporada, né? Ou seja, a gente já está em 2026. E, cara, sinceramente, eu acho que, de repente, dá para tentar ele. No entanto, obviamente, o Awilau não vai dispensar tão fácil. O salário do Neymar está alto. Mas olha só a taxa. 215 milhões é a taxa de transferência. É o seguinte, hein, mano? Vamos começar a Copa do Brasil já visando o próximo duelo, que será na Libertadores também. Dois jogos seguidos aqui contra o Guarani. Então vamos fazer o seguinte. Vamos com o time todo titular agora. E na próxima partida, jogo da volta, a gente mete reservas já visando o descanso desses jogadores. Vamos lá, então. Terceira temporada. Está curtindo a série? Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. Vire membro também para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal. Lembrando que estamos jogando com o Pet Gogols. O melhor para a PES 2021 já feito na história. Ele é exclusivo de PC. Atualiza tudo. Uniformes, quase mil estádios, mais de 15 mil faces. Não sei imaginar, tem aqui fora o extra campo. Placares, chuteiras, também aí os mosaicos de cada competição. E ainda, caso você não tenha um PC, temos também o Option File. O Option File, para quem não está ligado, não atualiza como o Pet. Obviamente, ele é mais limitado, porque ele é para consoles. Mas atualiza os times, tem faces editadas, tem faces também criadas. Não, elas já vêm no jogo. As editadas são feitas do menu editar. Tem uniformes novos, tem os times novos que subiram da série C para B. Tem série A, série B, série C. Tem Paulistão 2024. Tem os uniformes e outras coisas a mais. Dá um confere aí, tem a opção também do Legends, para quem curte jogar com aqueles jogadores que fizeram história no futebol mundial. E o Legends tem também para PC, PS4 e PS5. PES 2017 também tem PET, PES 2013, EAFC, FIFA 23. Olha aí que tem muita coisa maneira. E bola rolando. Já tem bola chegando no Cauli. Fez o giro, olhou lá na frente, esticou ela para o Yuri Alberto. Vem com ele o Biel. Tem passagem ali, um bicão na moral. Chegou para o Gilberto. Vamos caprichar nessa bola cruzada, fechadinha para o Soteudo. Tem jogada do Guarani, tem batida, tem o quê? Bola na rede. Olha só o time do Bahia começando a Copa do Brasil voado, hein? Tomou um gol de bobeira. Igor Jesus na batida, meteu ela aberta. O Joaquim, o Jean Lucas tentou escorar de cabeça. O Arana vem chegando, hein? Guilherme Arana. Domina essa, vai para lá, vem para cá. Rolou para o Gilberto. Vamos para cima. Trouxe ela no Biel. Olhou para o meio, errou. Passe o Biel. Bola esticada, Soteudo, Cauli. Passou, voltou para o Yuri. Saiu de frente para o crime. E Yuri Alberto é gol. Gol do Bahia. E Yuri Alberto empata o jogo. E só vai, ó. Batida lá, goleirinho nem chega. Boa tabela. Vamos para o jogo. Está o Biel dominando. Carregou para bater para o gol. Biel. É gol do Bahia. Vira, vira, virou na fonte nova. Só vai. Sem chance, moleque. Boa abertura no Gilberto. Time titular bem cansado. É início de temporada, né? Os caras ainda não estão na forma. Olha o Yuri. Rolou ela para o Soteudo. Protegeu, deu ela no Arana. Linha de fundo. Caprichou. Yuri Alberto. Sensacional o goleiro do Guarani. Soteudo está lá sozinho. O Arias já viu. Meteu essa bola para ele. Olha só como a gente saiu bem demais. Pode ter mais um ataque graças a esse lançamento do nosso goleiro. Aí o Biel botou o Gilberto para correr. Vamos que vamos. Gilberto, Biel. De novo. Está bem marcado. Sai do impedimento o Gilberto. Ele não estava, velho. Será? Sinceramente, cara. Nossa. Foi no limite. E a janela está fechando, hein? Eu vou fazer o seguinte, mano. A gente precisa ter mais um meio campista ali. Mais recuado para o time. Vocês comentaram bastante o Andréas Pereira. Cara, ele está até bem carinho, né, velho? Mas o cara ainda está com 29 anos. Pode ter um overall maneiro. Vamos dar um salário maneiro também para ele. E aqui, rapaziada. Tem um jogador volante, ó. Que cresceu para caramba de over na Master League. Obviamente, no normal, ele não tem esse over. Mas, com o passar dos anos, o cara cresceu. 23 anos, 84 de over. O Vasco está com ele ali, ó. Sem renovar o contrato. A gente pode pagar a multa de apenas 8 milhões. Acho que vai caber bem melhor no nosso bolso. Deixar ali 3 anos de contrato. E dar um salário maneiro para ele. Porque o cara tem um overall altíssimo. O valor do salário nosso ali está bugado realmente. Mas ali está contando 42 milhões. Só que está aparecendo 42 bilhões. Vamos lá. O Rodrigo Alves até aceitou. O Vasco não tem o que fazer. E, cara, o Andréas não quis. Então, obviamente, vamos fechar com o Rodrigo Alves. E ele vem para ser titular. E é um reforço importantíssimo, né? O Igor Jesus ainda não está com o overall maneiro. E, cara, o Jean Lucas tem um a mais que ele, né? Então, vamos deixar o Igor no banco, que é volante. E o Rodrigo Alves agora é titular do time. E é o seguinte, rapaziada. Lá no meu Instagram, o que vocês mais pedem é o Gabigol. Já que ele não é titular do Flamengo. Pelo menos no momento que eu estou gravando. Ele está longe disso. Eu vou tentar. Mas, sendo sincero, velho. Se a gente conseguir o Gabigol, seria para botar aí o Hulk na direita. E olha só também. Os valores dele não tem condição. O Flamengo não vai vender nunca. Mas a gente pode tentar um empréstimo. Em relação ao empréstimo, a gente manda 40 milhões. Se o Gabigol der certo, a gente pode ter uma opção de compra, ó. Eu vou deixar ela ativada, inclusive. E a gente taxa ali em 78 milhões. Flamengo recusou, velho. Já era de se esperar. Vamos deixar quieto. De repente, se vocês quiserem, a gente tenta ele aí no meio da temporada. Mas é como eu disse. Eu acho que não vale tanto a pena. Mas aí vai dar galera. Então, hoje, a gente conseguiu um grande reforço. Já que é o Rodrigo. E tentamos ali o Gabigol, por enquanto, sem sucesso. E como prometido, mano. Vamos para o próximo jogo da Copa do Brasil. Com os 11 reservas. Os 11 mesmo. Para ver como a gente tem aí um elenco certinho. De 11 titulares e 11 reservas. Cada um de uma posição diferente. Até o goleiro, a gente está com reserva. Vamos lá, molecada. Tem bola rolando para cima do time do Guarani. Bola ali no Reinaldo. Já tentou passar Diego Costa. Vamos ver se os reservas dão conta do recado. A gente pode até empatar. Que garante vaga para a próxima fase. Aí tem bola lá na frente. Diego Costa. E atirar. Olha só a bicicleta. Que esse malandro mandou, hein? Marcos Felipe faz uma defesaça. Bicicleta lá na gaveta. Tem cavadinho ali. Diego Costa não tira. Sobrou para o Reinaldo. Ah, velho. É para bloquear. Não é para ir no cara não, mano. Eu dei o carrinho só para proteger o passe que ele ia mandar, cara. Ainda bem que nem foi vermelho, hein? Ficou barato essa parada. Pênalti aí para o Guarani. Os caras querendo voltar para o jogo. Se fizer, empato agregado. Vamos lá. Marcos Felipe. Defendemos, moleque. E só vamos para o contra-ataque. Já está no domínio. Já está na pegada. Vamos ter opção. Incrível. Hulk carregou. Soltou uma bomba. Encheu o pé o Hulk. Mais Guarani. Chute de longe. De novo, Marcos Felipe. Mais uma vez. Vamos lá, Bruno Henrique. Está passando o Hulk. Tem o Renato Augusto no meio. BH carrega essa. Deu para o Hulk. Dominou. Bateu. Defendeu no rebote. BH. Perdeu. Caraca, mano. Olha o gol que a gente perdeu com o Bruno Henrique, hein? Isso aí pode fazer falta. Está o Guarani na pressão. Um cruzamento para o Dereck. Defendeu. Tiramos. Mais uma milagrosa do Marcos Felipe. E volta o Guarani, ó. Os caras não dão sossego. Mais um cruzamento. Mais uma bola tenta. Ah, isso, moleque. Agora. Só vai para o contra-ataque, bebê. Vamos lá, Tassiano. É para matar esse jogo. É, Everton Ribeiro. Aí o Hulk protege. Espera. Devolve. O BH passa. Cavadinha no talentinho para ele. É para o Bruno Henrique, velho. A seta não mudou. A seta ficou no Hulk. Está aí. O chute está batido. Está. O milagre de Marcos Felipe. O time do Bahia sofrendo, hein. Tomando. Mais uma. Mais uma salvadora. Acorda para o jogo, Bahia. Vamos lá, velho. Vai dar contra-ataque maneiro. É só caprichar. Não está dando para caprichar. O time não tem entrosamento. Toma na... Mano, na bola de contra-ataque ali o Guarani faz 1x0. Olha só o passe. Ai, velho. Querendo poupar o time inteiro para pré-libertadores, que obviamente é o nosso principal objetivo. Mais uma jogada. Vamos ganhando. No talentinho. Já meteu essa, hein. Só vai. Aí é tua, Hulk. Protege. Tem a aproximação. Mais uma falta. Levou vantagem aí o time do Bahia. Boa esticada no BH. Ganha no alto. Não é nada. Aí o Guarani bateu o Marcos Felipe. Defendeu. Vai acabar o jogo. A gente estava quase sendo eliminado. Fim de papo. Vamos para a prorrogação. Vamos aí, hein, manos. Vamos ter que fazer várias alterações. Vou tirar ali desde o Renato Augusto. Temos várias opções. Bota o Cauli. Vamos meter o Soteudo também no lugar do Bruno Henrique. Cara, o Everton Ribeiro até que está bem. Mas o Biel, cara, está voando baixo. Yuri Alberto no time. Vamos lá de Yuri. Vou sacar o Hulk também. Vamos tirar o Igor e botar um lateral ali, o Gilberto. E tivemos aí o Diego Costa expulso, mano. Teve uma falta boba ali no meio campo. Tomou o segundo amarelo. Time do Bahia com um zagueiro a menos. E o Guarani está sabendo disso, né. Já vem para cima para buscar o segundo gol. Está lá, hein. Está lá. A gente está sendo eliminado pelo Guarani. Luciano Naninho. Aí, Yuri Alberto. Vamos lá, cara. A gente tem que reagir. Estamos sendo eliminados. Bola para o Marcelo. Vem para cima. Vamos lá, Marcelo. Carrega essa falta nele. Levou vantagem. Rolou para o Cauli. Vai bater. Preferiu... Ah, cara. Nem para o Yuri, nem para o Biel. Biel. Vamos, Tassiano. Vamos, time. Está belinha. Yuri devolve. Passa, Yuri. Toma o passe, mano. No Yuri, cara. Eu estou mandando para o Yuri. Os caras estão insistindo em tocar ali atrás. Mais uma para frente, ó. Tentando. Vai matar o jogo. Vai acabar o jogo. Olha o Guarani. Para afundar o nosso time na Copa do Brasil. Eles fazem o terceiro. É. Aí vem dominando o Cauli. Chegou de frente. Rolou para o Soteldo. Bola lá dentro. Gol do Bahia. Se a gente fizer mais um, cara. Eu acho que a gente até classifica no critério de gols marcados fora nessa prorrogação. Porque quem não sabe, o Caís 2021 não tem essa parada de gols fora. Os caras que conseguiram criar isso para evidenciar o que é na vida real hoje em dia. Onde não tem, aliás, o critério de gols marcados fora. É só o empate aí. Em questão de gols já tem disputa. Bola do Yuri lançamento para o Biel. Vamos ter o último lance, moleque. É agora. O Soteldo fechou. Bola para ele. Vai Biel. Vai Biel. Bate para o gol. Não entra. Não entra. Impressionante. Voltou o Cauli. E dominou. Recebeu. Caprichou. Bateu. Guardou. É do Bahia. Incrível. Incrível. Incrível, mano. Inacreditável. Olha o Biel. A bola passa. Ninguém empurra para o gol. O zagueiro bolante dominou. O Cauli desarmou e voltou lá dentro. O Bahia fora de série, irmão. O Bahia fez o que a gente fez na última rodada do último episódio, que era do Brasileirão. Vamos lá, então. A gente leva a partida para a disputa de pênaltis, moleque. Yuri Alberto é o primeiro, hein. Soteldo Biel. Segundo, Soteldo. Terceiro, Cauli. Vamos deixar ali também o Tassiano. São os melhores. Ó, sequência aí. Nossa, vocês estão ligados, né? Eu sou horroroso para bater pênalti. Estou numa fase que eu erro tudo. E a gente não usa mira. A gente vai na raça. Isso aí muita gente critica, fica hateando. Mas, véi, não adianta. Eu vou sempre bater assim porque eu quero mais realismo. Eu não quero usar uma seta para ultrapassear. E vamos pegar a primeira. Tassiano defende. Agora que é o problema. É um negócio de defender, a gente defende bem. Tem que fazer, né? Vamos lá, Yuri Alberto. Capricha nessa. Yuri Alberto. Vamos, 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 vamos. Yuri! Cobrança perfeita, rapaziada. Naquela pegada. Vamos pegar a segunda, hein. Iago Teles. Aí o Bugri. Vem para a batida do Guarani. Pegamos de novo. Marcos Felipe. Cara, é o Biel, hein, véi. Vamos lá, Bielzão. Vamos lá, Bielzão. Capricha nessa, garoto. Não enxemos muita força, não. Bateu no pé da trave. Ai, mano. No pé da trave, cara. É no limite, irmão. Dereck. Vamos pegar, hein. Vamos pegar. Vai, Marcos Felipe. Cara, bateu de novo lá, véi. Esse não deu. Se a gente perder essa, eles empatam, hein. Tô batendo o canto baixo que eu tô sentindo que ali tá bom. O canto baixo tá dando bom pra gente. Vem ali. Ah. Começou, véi. Toda vez é assim. Toda vez é assim. Impressionante. Vai lá. Vamos lá, Marcos Felipe. Vamos lá, Marcos Felipe. Guarani fica à frente, véi. Bizarro essa parada, mano. Bizarro. Vamos lá, Cauli. Enche o pé, Cauli. Vem pra bola. Pega o orale. E pegou. Toda vez a minha disputa de pênalti é assim, mano. Eu começo bem, depois desanda tudo. Mas desanda tudo. Eu erro tudo. Uma na trave, uma pra fora, uma no meio. Todas perdidas. Aí vem o Van Nesson. Pegamos. Ainda temos a chance nesse último pênalti, véi. Temos a chance nesse último, cara. É pra caprichar, irmão. É pra caprichar. Vamos lá, Tassiano. Vamos lá, Tassiano. Vem pra bola. Capricha, meu garoto. Capricha, Tassiano. Bateu. Quase que praticamente no meio. Mas a gente consegue empatar, hein. Caraca, véi. Sexto pênalti. Vem o Bernardo. Vamos pegar, hein. Marcos Felipe já pegou um monte. Perdi até a conta. E ele pega mais um. Viramos, hein. Viramos. Agora somos nós que temos a chance de acabar com essa bagaça toda. Capricha na batida. Vem Igor Felipe. Tomar banho. Vai tomar banho, véi. Cara, tomar banho não é xingamento. Por isso que eu falo tomar banho. Vamos lá. Vamos pegar. Sétimo pênalti. Vai bater de lá de novo. De novo. De novo. Danado. Bateu no oposto, véi. Caramba. Oitavo pênalti. Não é possível que a gente vai parar de novo nessa disputa de pênaltis, véi. Vou te falar, mano. É uma urucubaca daquelas. Vai lá, meu camisa. Dois. Ah. Eu purei, mano. Eu mirei no canto, véi. Eu mirei no canto, mano. Eu mirei no canto. Eu sou horroroso pra bater pênalti. Eu sou uma vergonha. Vou fazer uma série só treinando pênalti. Pra gente parar de perder tantos pênaltis assim. É chute pra fora, é na trave, é no meio goleiro defendendo. Primeiro foi muito bom, né? Com o Yuri Alberto. Ah. Vergonha dos pênaltis, sou idiota. Ficamos atrás aí. Pelo menos eu já não queria realmente jogar a Copa do Brasil. Já tá enjoado de jogar. Agora é foco na Libertadores e depois no Brasileiro. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Esse é o Google's Pet. O pet mais incrível já feito pra PES 2021. Atualiza desde estádios. Tem quase... Tem mais de 900, né? Tem mais de 15 mil faces. Tem uniformes atualizados pra tudo quanto é time. Tem série A, tem série B, tem times de série C, times de série D, tem times de sem divisão. Tem campeonato baiano, campeonato paulista. Tudo tem as opções de instalação quando você adquire o pet. E tem também o melhor option file do mercado. O option file, pra quem não sabe, ele é um pouco mais limitado. Já que é pra consoles. Não existe pet pra consoles. Mas o option file atualiza tudo na medida do possível. Desde todos os times com jogadores atualizados. Até também, obviamente, uniformes e faces editadas no menu editar. Tem também o pet pra PES 2017, 2013. Tem o pet pra EA, FC 24, FIFA 23. Os melhores que temos, rapaziada. Tudo aqui tá na descrição. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E aí Má! Má! Má!